Os amigos ainda não acreditam que Luiz desapareceu. O estudante de direito que fazia trabalhos sociais na Argentina sempre avisava aos colegas em Salvador onde estava. Dificilmente a gente passava mais de cinco dias, ou sete dias, sem trocar e-mails, eu e ele, bem direto, outros amigos também. E ele tinha uma rede de amigos lá na Argentina, que, assim, dificilmente ele passava um dia sem falar com algumas pessoas. Luiz Henrique foi visto pela última vez no dia 10 de janeiro, entrando numa lancha para ir até o centro de Buenos Aires. Ele estava morando na região metropolitana da capital argentina. Colocar essa pauta nossa da busca por Henrique na pauta da sociedade baiana no encontro de Dilma Rousseff com a presidente Kirchner. Nesse sentido nós preparamos uma petição pública, certo? Que está, nesse momento, sendo veiculada na internet para coletar assinaturas das diversas pessoas para que a gente possa, realmente, ainda essa semana, enviar para Brasília e pressionar o governo federal e intensificar as buscas na Argentina. Os pais de Luiz Henrique estão na Argentina há cerca de uma semana. Acompanham de perto as investigações. Em Buenos Aires, tiveram acesso a imagens do filho gravadas pelo circuito de segurança do sistema de transporte local. Nas cenas, segundo eles, o rapaz parece bem. A tia Maria do Carmo falou com a irmã em Buenos Aires. Através das filmagens, eles puderam perceber que ele saiu de balsa, chegando até Buenos Aires. O que passa na filmagem que ela passou para nós, é que ele segue em direção ao trem. Mas aí, daí em diante, não há registro de que ele saiu, de que ele saiu do país. Não há registro mais de nada. Perdeu-se no tempo. As notícias chegam aos poucos. Enquanto isso, os parentes que estão na Bahia convivem com a ansiedade. É muito complicado. Rapaz, poxa, só nós, nós, os parentes, as pessoas mais íntimas, que convivia com o Luiz Henrique, que tem um amor, um afago, um carinho, que sabe muito bem o que é isso.